Ele foi questionado para marcar, porque o tempo... Ah, vence o gol, colocou a bola, que é a cara, a cara, a cara, a cara, a cara, a cara, a cara... GOOOOOOOL!!! É do Botafogo, é de Rafael Martins, aqui no Vagueimu!!! Uma jogada que acabou dando certo pela ponta direita. Se torpe. Aperto para o mar. Não estava por lá vários anos. Ele ganhou. Condição legal pela ponta direita. Se mandou na posição legal. Ele conseguiu o lançamento. A bola foi passando por todo mundo na última linha corintina. Rafael Mox atacar a bola. Da linda marca do fênalti. Fica com o goleiro Castilete para o fundo do gol. Marca de 26 minutos jogados agora a primeiro tempo. Rafael Mox para explodir de alegria. Nação do fogão em São Paulo aqui no Pacaemu. No Rio e em todo o Brasil. Olha o Botafogo largando o meio do tempestado brasileiro. Se torpe. Ídolo. Gênio. Uma jogada. Um lançamento. Uma bola enfiada na minha cidade corintina. O Botafogo abre o placar. Fogamu. Golinho de zero. Hoje tem jogo do Botafogo. O Glorioso é meu grande amor. Te amo, fogô. Te amo, fogô. Te amo, fogô. Wo, o, fogô. O, foi, o, fogô. Wo, o, fogô. Vê, o, fogô. A CIDADE NO BRASIL